...59. Para a família, é o Toninho, o terceiro filho de um casal de imigrantes portugueses. O pai, o seu Claudino Augusto, criou os filhos seguindo a tradição, com princípios morais rígidos. Mãe, depois de passar por um susto, quando o Gugu, nos primeiros meses de vida, quase morreu, por causa de uma pneumonia dupla, se tornou a grande incentivadora dos sonhos do caçula. Foi graças a minha mãe que realmente ele deu, ele conseguiu, nesses primeiros anos, ele conseguiu fazer tudo o que ele fez. Conta a história que Gugu, antes da fama e ainda adolescente, ia com a mãe até a porta da TV, levar ideias anotadas no papel aos executivos do programa Silvio Santos. Até que um dia, de tanto ele levar as ideias, o Silvio Santos foi conhecê-lo e perguntou para ele se ele não queria, se ele trabalhava. E ele então disse, eu trabalho, o que você faz? Eu sou boy de um lugar, de uma corretagem, de uma imobiliária. Então ele perguntou para ele, quanto você ganha? Ele disse, X, eu te dou duas vezes mais, você vem trabalhar aqui comigo? Então foi quando ele começou a trabalhar lá. Gugu sempre foi um homem de ideias. Sempre teve talento para ver oportunidades onde a maioria não veria. Desde pequenininho, eu já inventava fazer perfumes, não é? Ah é? Ele era um perfumista? Pegava umas florzinhas, punha um pouco de álcool e fazia vidrinhos de perfume e vendia. Além de vender perfume, ele vendia os meus gibis. Ah, vendia? É, porque eu comprava os gibis ou ganhava os gibis dos amigos e aí depois que eu lia, ele roubava e colocava um caixotinho de madeira em frente ao portão de casa e vendia. Fazia um dinheirinho? Fazia dinheirinho com os meus gibis. Com a maioridade e a fama, virou um homem de negócios, que vão muito além da TV. Eu tenho o Gugu como irmão e como patrão, né? Porque eu trabalho, trabalho pra ele. Tudo, tudo ele controla, pessoalmente, todos os negócios dele. Todos, todos. Se lembra de tudo? Tudo. Não tente querer enganá-lo, porque ele lembra de detalhes de tudo. Ele é muito controlado, quem assina os cheques todos é ele, ele quer estar a par de tudo o que acontece. Nada é resolvido sem quem der a palavra final. Uma característica de Gugu, segundo os mais próximos, é ser leal às pessoas que são leais a ele. Mas é preciso antes conquistá-lo. Como relata o secretário particular de Gugu, Vanderlei de Souza. Quando eu comecei a trabalhar pra ele, ele deixou bem claro pra mim. Vanderlei, você tinha passado uns dois ou três meses. Você, na minha opinião, tá empregado. Mas o principal é conquistar o coração dos meus pais. Se você conquistar, você vai ficar trabalhando com a gente. Ele é muito família. Muito, muito família. Tá sempre atento aos problemas das pessoas. E tem esse outro lado dele que é estar reservado, estar com os pensamentos dele. Então, analisa muito as situações, pensa muito. A jornalista Esther Rocha, que o assessora há 18 anos e hoje é amiga do apresentador, conta que no início da parceria a relação era bem diferente. Ele é tímido. Então, o primeiro ano de trabalho com o Gugu, eu só falava com ele por fax. Foi muito interessante até, porque assim, ele prontamente respondia a tudo e tal, mas não era uma coisa íntima. É uma característica dele. Ele não é aquela pessoa oba-oba. E tem um lado muito bom isso, porque ele tem laços fortes, assim, com as pessoas. Esther se orgulha de ter testemunhado os momentos mais importantes da vida de Gugu, como o nascimento dos filhos. Ele é pai das gêmeas Marina e Sofia. E do primogênito João Augusto, hoje com 7 anos. O filho do Gugu acho que vai ser apresentador. Qual que é o trato que ele tem com o pai? Ganha salário do pai? Ah, ganha, ganha, ganha salário de 500 reais. Por mês? Por mês. E o que ele tem que fazer? Ah, ele tem que dar os presentes no auditório. E será que na Record ele está com esse emprego garantido também? Eu acho que sim. Gugu começou a trabalhar aos 14, com o dobro da idade do filho. Foi office boy, assistente de produção. Antes de aparecer no vídeo, ensaiou ser dentista. Depois se reencontrou com a TV, desta vez como apresentador. E não parou mais. Nunca perdi um programa de vida. Nunca? Não, nunca. O apresentador é a estrela da TV que frequenta a casa de milhões de brasileiros. Mas Gugu não tem estrelismo, segundo quem trabalha com ele. Ele dá espaço pra gente opinar, que é uma coisa que no decorrer da vida profissional a gente aprende que é valiosíssimo. Você poder dar sua opinião, ou até falar que você tem uma opinião, porque às vezes você não pode nem falar que tem opinião em alguns lugares. Ele nunca fala eu. Eu consegui, eu fiz, eu fui, eu. Ele sempre fala nós. E isso é comigo, com as pessoas da produção, com as pessoas que trabalham pra ele, na casa dele. E quando as coisas não dão certo também? Também ele nunca fala você, ele fala nós. E isso, pô, isso é muito legal. E muito raro. Isso é muito raro. Ele é também um homem de hábitos, que gosta de acordar cedo todos os dias. E nos sábados, almoçar o nhoque, ou o arroz de polvo, que a mãe, Dona Maria do Céu, prepara. Preza também a pontualidade. Não atrasou, é, corre o risco de ouvir, assim, pelo menos uma chamadinha. Ele fala, quer chegar no horário? Saia mais cedo. Agora, aos 50 anos, Gugu inicia uma nova fase. Segundo a irmã, que é numeróloga, não por acaso. 50 anos é sempre uma data fundamental pra mudança, né? O número 5 é o número da mudança. Então, acho que ele tá atravessando exatamente esse momento agora, de transição na vida dele. Um momento em que a pessoa volta pra trás um pouquinho o pensamento, não é? E depois, e olha pra frente e diz, bom, o que que eu quero? O que que eu já fiz e o que que eu quero pra futuro? O que que eu quero daqui pra frente? Gugu Liberato estreia neste domingo na TV Record fazendo o que mais gosta. Comandar seu programa junto do público. No programa, ele tá em casa. Não é aquela pessoa que fica torcendo pra acabar? De jeito nenhum. E também não... Não entrega. É, e também não é aquela coisa de... Acaba o trabalho dele, ele vai pra casa. Ele tem uma família lá esperando. Consegue atingir os outros, consegue emocionar os outros. E não existe coisa mais... Mais, mais, mais bonita do que a emoção, não é? Você poder atingir alguma pessoa, conseguir fazer com que ela se emocione, ela se transforme internamente. Isso é muito precioso. Ô, Gugu, nós estamos aqui pra quê, Luciano? Pra mandar um beijão no teu coração. E desejar muita sorte nessa nova empreitada que você tá tendo aqui junto com a Record. E dizer também que estamos na torcida, né, Zezé? Exatamente. A disposição. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso esse programa, essa nova comunidade do São Jardins. Uma nova caminhada, uma nova casa. Mas você é um grande profissional, a Record é uma grande emissora. Tenho certeza, absoluto. Temos certeza que vai ser um grande sucesso. Boa sorte, Gugu. Deus te abençoe sempre. Valeu. Eu que tenho que sempre lembrar pro mundo que você que me deu esse espaço especialíssimo na televisão, pela primeira vez na época do Viva Noite ainda, mas independentemente disso, já temos uma trajetória de amizade, já temos um caminho longo de carinho, de admiração e eu quero desejar toda sorte do mundo, dizer que eu tô com você, axé, força, energia, tudo de bom. Te quero muito bem.